Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Radar que está entrando no ar aqui pela TVE. Hoje, quinta-feira, pós-shows dos Stones, ontem foi um dia memorável para essa cidade, a gente recebeu aqui a maior banda de rock de todos os tempos, está todo mundo aqui ainda se arrastando, mas a gente preparou um radar muito especial para vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre, a gente tem uma entrevista com o Otto Guerra, que vai falar sobre os 10 anos da animação Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll. Também a gente preparou uma agenda de shows muito legal até domingo, o fim de semana está chegando, então vamos nos preparando para os eventos que estão rolando aqui e também para todo o estado. E a gente começa o nosso programa de hoje com uma banda que eu acredito que seja também um pouco, né, essa continuação desse rock maravilhoso que os Stones trouxeram ontem para a gente. Aqui eu estou falando da General Bonimors. É lá, meu cara. Ela banca a heroína, sempre forte e destemida, mas tem medo de ser feliz. Não tem medo de barata, passa embaixo da escada, mas tem medo de ser feliz. Enfrentando os perigos, nunca foge do inimigo, mas tem medo de ser feliz. Já cruzou com o gato preto e lutou no movimento, mas tem medo de ser feliz. Não vai aguentar, vai ter que confiar em mim. Não vai aguentar, vai ter que confiar em mim. Não vai aguentar, vai ter que confiar em mim. Não vai aguentar, vai ter que confiar em mim. Não vai aguentar, vai ter que confiar em mim. Não vai aguentar, 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 vai aguentar. Sempre foi muito engraçada, atraente e safada, mas tem medo de ser feliz. Diz que quer ficar solteira Que o amor é uma besteira Pois tem medo de ser feliz Desafiando a sua sorte Andar sozinha pelas ruas Não vai aguentar Vai ter que confiar 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 Tá aí, esses são os generais Bonimores Os generais dos bons costumes, é isso, Chico? Querido, a gente tá aí Prazer em receber vocês aqui Muito obrigado É a primeira vez aqui no Radar, não? Não, é a segunda Segunda vez, já A primeira vez, acho que foi lá por 2011, né? 2011 Foi o início da banda, assim, tinha um ano de banda, sabe? A banda é original aqui de Porto Alegre ou da onde vocês são? A gente é de Passo Fundo Passo Fundo, né? Em 2009 pra 2010, eu conheci, a gente já tocava junto Eu, o Tig, o Ali, o Zé, já tocava junto Eu conheci o Jay E aí, o Jay é aqui de Porto Alegre Mas ele tava morando na época em Carazinho Que é uma cidade próxima de Passo Fundo Conheci ele, o projeto já tava acontecendo, digamos assim Ele entrou e aí as coisas só se ajustaram mais E me tem um vídeo Aproveita, fora o Jay, que é a guitarrista, é o solo da banda Aproveita e apresenta o resto da turma pra gente aí Com certeza, aqui ao meu lado tem o nosso querido Alessandro Seben As tecladista Aqui do lado, meu irmão Digny Binsky E aqui, Zé da Lallana na Bactéria Legal, legal Bom, os guris da General Bonimor ficam com a gente até o final do programa A gente vai falar sobre o disco novo dos guris que tá chegando na área É isso aí, né, Chico? Isso mesmo Tá, tá vindo o disco novo, hein? Tá, 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 quase finalizado Legal Então, finalizando já Legal, agora a gente vai chamar um VT Uma entrevista da realidade que a Patrícia Salvadori fez Sobre o filme Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll Tá completando 10 anos da criação A animação que é baseada nos quadrinhos do cartunista Bah, hoje tá difícil, cara Hoje tá difícil, bah, os Stone Zones acabaram comigo O cartunista Angeli foi adaptado em 2006 pelo gaúcho Otto Guerra Tu confere agora uma entrevista com a Patrícia Salvadori Falou com o Otto sobre esse filme, esse trabalho muito legal Confere aí Na trama, os velhos hippies Woody e Stock Em completa crise com os novos tempos Decidem retomar a Chiqueiro Elétrico Banda em que tocavam nos anos 70 Participar de um festival e gravar um disco Pode ser a saída para essa vida um tanto entediada dos amigos Pensa bem, Stock Pensa bem A gente vai ficar rico Famoso O Otto Guerra, 10 anos do Woodstock Bom, o que que eles estariam hoje mais desconectados ainda? Eu tava pensando isso até agora Que eu cheguei a ver o filme de novo Que fala que 30 anos depois Eles eram dois velhos barrigudos E agora é 40 anos depois de 72 Bom, naturalmente acho que um deles deve ter morrido já nessa altura No mínimo um dos dois já morreu O Woodstock tem também uma trilha muito especial Ela foi bem pensada a dedo, né? A trilha, sim É, a gente teve É muito musical, né? O Woodstock é totalmente musical É, os dois são Até a chamada do filme era Ao contrário dos dois filhos de Francisco Eles nunca aprenderam a tocar Os dois não são péssimos músicos Mas a trilha Rock and Roll Ela é bem A gente teve a sorte de conseguir na época Liberar umas 5, 6 músicas do Júpiter e Maçã Que morreu nesse tempo Morreu agora no final do ano E eu gosto muito do trabalho do cara E tá O filme vai sobreviver a todos nós Se a gente for olhar A história da animação no mundo Dá pra contar nos dedos Quantos filmes adultos foram feitos Assim Fritz the Cat American Pop Universo de Fantasia Muito pouco Uns 10 longas Vocês querem Rock and Roll? Eu quero Rock and Roll Quero sim O desenho animado Ele envolve Arte, criação E a gente tem No Rio Grande do Sul Grande quantidade de quadrinistas E afins Acho que por causa de proximidade com Buenos Aires E Monte Fidel também tem uma grande quantidade de ilustradores Então a gente tem riqueza nisso A gente conseguiu pegar, adaptar o Woodstock Adaptar o Laerte Que é um desenho muito particular Chamando diretores de arte Daqui de Porto Alegre mesmo Que conseguem O Angeli diz Porra, eu nunca tinha visto os personagens Que eu criei em alguns ângulos que vocês fizeram Então tá Presta atenção Você faz Praco, praco, prum E eu entro com tudo Eu não sei fazer Praco, praco, pum A música começa com Praco, praco, prum Mas eu não sei fazer Praco, praco, pum Como é que se escolhe as vozes Eu acho que vocês são muito curiosos em saber Porque tem que imaginar Que voz vai ter aquela cara Ou às vezes não Às vezes a cara pode não combinar Na vida real Às vezes o rosto da pessoa não combina com essa voz Mas nessa ficção tem que casar Você tem certeza que esse tal de Sunshine Tá à mesma altura do Cosmo? Vocês não vão acreditar O Woodstock tem uma direção de dublagem Ou de vozes Não é dublagem, é vozes Porque quando tu dubla, quando tem Quando tu tem a versão em inglês Ou outra língua O Angeli gostou muito das vozes Ele sugeriu usar a Rita Lee Como uma rebordosa Foi ele E ela dizia que o Angeli copiou a vida dela Na rebordosa Agora que eu recebi a alta Vou me comportar Como uma mulher normal Como será que se comporta Uma mulher normal? Nós fizemos as mesmas roupas E aí, parabéns pro Otto E amanhã tem um evento bem bacana Lá na Cinemateca Capitólio Além de uma edição especial do filme Woodstock Vai rolar também uma homenagem pro Otto Que tá completando 60 anos No próximo sábado O filme vai ser exibido às 20 horas Logo mais tem uma festa lá no Bar Ocidente Pra marcar a data Os ingressos vão estar à venda Lá no local Agora a gente vai seguindo de som aqui Com o general do Bons Costumes General Bonnie Morse aqui no Radar Vamos lá, nada bate mais que o amor Nada bate mais que o amor Nada bate mais que o amor Nem toda a grana que se possa ganhar Nem os poderes para manipular Vale mais que o amor Nada bate mais Ele faz Meu mundo gira Ele faz Meu corpo voa Me tira Do chão E sua Ovedose Pode até matar Yeah Nem esperina Nem o varana Nem de cortina Nem para puxar Bate mais Que o amor Nada bate mais Que o amor Nem toda a grana que se possa ganhar Nem os poderes para manipular Vale mais que o amor Nada bate mais Música Música O que é isso? 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 eles fizeram, tipo, nós ajudamos alguns a recortar ali, eles se debruçaram lá, o pessoal da Filme Junei. Camada a camada, né? Isso mesmo. Então é uma trabalheira, cara. Mas o trabalho fica, né, fica especial mesmo, né, cara? Ficou um clipe maravilhoso, ficou lindo, né? Então, a partir dessa parceria a gente conseguiu, esse clipe, ele foi vencedor no Cine Serra em 2014? 14. Então, tipo, estamos seguindo aí o nosso barco. Legal, cara. Belo trabalho mesmo, galera, belo trabalho. Vamos curtir mais uma agora? Vamos, vamos fazer. Deixa eu pegar a guita aqui. O que que vai ser agora, Chico? O que que nós vamos curtir aí? Próxima canção, ela é uma canção que vai estar no nosso segundo disco, chama-se Vivências. Legal. Vamos curtir, então, General Bonnie Morse, aqui no radar, enquanto o Chico pega a sua guitarra. Ah, sim, vamos lembrar. Boa, bem lembrado, produção. Obrigado. Shows, tem show dia 4 e dia 5, né? Isso, a gente toca dia 4 no Duplex e dia 5 no Malvadeza Pub. Legal. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Isso. Sabe dizer o endereço direitinho, né? É o Duplex 312 ali na Comendador Caminho, dentro do Parcão, naquela voltinha onde era o lagu. Aquela voltinha do Parcão ali. E o Malvadeza é no Largo do Epatur, onde era o Dr. Jack, o Malvadeza. Onde era o antigo Dr. Jack, na frente do Largo Zumbi dos Palmares. Através do Carmo 76. Isso aí. Beleza, agora, General Bonnie Morse, aqui no radar. Estes cinco anos que passei Junto a você Quantas coisas vi E as enlouqueci E a todo dia Expressada em seu olhar Toda a intenção No seu coração Eram tão jovens Quando tudo aconteceu Não pensamos muito Simplesmente assim se deu Quase sete horas Está chovendo E eu aqui Ainda na janela Esperando você Viva Mas também Hoje nós sabemos Não existe mais O que nós vivemos Já ficou Ficou pra trás Mas ainda guardo O balé de emoção E o peito guardado Em meu coração Agora, já sabe ainda E o peito guardado Mas ainda guardo Mas ainda guardo E o peito guardada Europa A posição Uma teima E a toda man É só que eu vi Eu vi É Kennenju Tá aí, esse é o general Bonnie Morse. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria dar uma palavrinha com os gurias sobre o show de ontem. Quem foi no show ontem? Eu fui. Chico, quem mais? Eu fui também. E Jay também foi. Cara, que loucura, hein? Foi demais. Como diz o Garras, amassou todo mundo. Amassou. Amassou todo mundo. Eu vi outra pessoa falou também, cara, fiquei de alma lavada. Literalmente, choveu tanto, né? Choveu demais. Mas, cara... Foi bom. Foi muito bom. E parecia que não estava chovendo para eles, na realidade, né, cara? Isso que a gente comentava, o cara, ele não se fez em nenhum momento. Parecia que ele estava fazendo valer cada centavo que a gente investiu para assistir o show deles. Ele estava lá toda hora. Ele fez o show inteiro na chuva. A Mick Jagger fez o show inteiro na chuva junto com a gente. Isso é demais. Claro, os demais também, mas o Mick Jagger estava lá. Ele estava lá, ele estava lá, cara. Ele estava muito presente mesmo, assim, né? Hoje, inclusive, ali a gente está vendo algumas imagens aqui, ó. Olha que legal, cara. Para quem não teve a oportunidade de... Olha, essa imagem foi feita bem pertinho, provavelmente da pista premium ali, né? Alguém que estava por ali e tal. Mas, cara, inacreditável. Uma produção, assim, impecável. Parabenizar também os conterrâneos. Beto Bruno, o conterrâneo de vocês lá de Passo Fundo. Mandar um grande abraço para a galera da Cachorro Grande, que fez um baita show, cara. Arrasaram, cara. Arrasaram, representaram muito bem o Rock Gaúcho. Não deixaram nada a desejar para ninguém, velho. E olha, eu arrisco a dizer aqui que foi a melhor banda de abertura, assim, a... Falava isso. A maior banda de abertura de todas, cara. Tá, Titãs tem a sua grandeza, né? Não vamos comentar a outra banda que abriu. Eu acho que é a questão... Essas bandas que abriram o outro fã, eu posso dizer quase com certeza que a Cachorro também admira. Os Titãs são amigos deles lá. Há muito tempo, eles declararam isso, que são os idos. Mas a banda, tipo assim, o nome da banda é por causa dos Stones, tá ligado? Sim, sim. O nome da banda deles, eles se chamam Cachorro Grande também por causa dos Stones. Nada mais merecido. Foi muita verdade, entendeu? A gente encontrou com eles depois do show ontem, assim, os caras estavam como uns meninos, assim, tipo, chorando, emocionados. Sim. Cada um da sua forma. Foi um troço inexplicável. Que legal, cara. Que legal. Foi inexplicável mesmo. Eu já me arrepiei agora de novo, cara. Voltei a me arrepiear. Ontem me arrepiei durante todo o show. Legal, galera. Agora a gente vai, então, pro intervalo curtindo algumas imagens que a gente já tá curtindo aí, né? Cara, e eles tocaram uma música que só tocaram aqui, né? Ruby Tuesday. Acho que eles só tocaram aqui em Porto Alegre, né, cara? Vamos curtir um pouquinho, então. Vamos pro break. Na volta tem mais General Boni Mora aqui no radar. That... Cash or dreams before you slip away Darling, oh, come loose your dreams... Abertura Abertura Sou você por perto Tudo dá mais certo A minha sorte dobra Tristeza vai embora Eu perdi o medo de errar 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 Garrega o mundo todo E se contenta com o povo Porque o povo é o que Abertura Música 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 E aí, esses são alguns toques de agenda que a gente preparou pra vocês, pra esse final de semana que tá chegando. E hoje a gente tava recebendo aqui a banda General Bonibors. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez no Radar. E vamos reforçar o serviço pros shows agora. Dia 4, Jay? Dia 4, na sexta-feira, agora no Duplex 312, Comendador Caminho 312. No Malvadeza Pub, que atravessa do Carmo 76. Aí no domingo a gente também tem dois shows. A gente se separa daí, mas também eu faço ali no Vice Pub, na Eudoro Berlink 777, no domingo. E os guris vão estar tocando no Chico, o Digio Zé, no Rock and Soul, na João Fredo também. Vamos estar em dois lugares, mas enfim, com a banda é sexta e sábado. Dia 3, dia 4 no Duplex e dia 5 no Malvadeza. Dia 5 no Malvadeza. Legal, legal, legal. Valeu mais uma vez, galera. Muito obrigado pela presença. Qual que a gente vai conferir agora, Chico, pra encerrar? Não esqueça, que também vai estar, vai ser um single que a gente vai estar lançando aí daqui uns dias, mostrando mais ou menos como é que vai ser o novo disco. Novo disco que tem produção do Reizinho, né? Isso, Reizinho. Grande Reizinho. É mestre, né? Mestre, cara, mestre. Não tem o que falar dele, é nosso parceirão aqui. Sempre que a gente chama ele aqui, ele tá prontamente pra nos atender aqui. É o nosso assessor para assuntos de produção roqueira. Legal. Valeu então, General Bonimores. Valeu, Chicão. Toca a ficha aí então. Não esqueça. Tchau. 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 Muitos falam do céu Eu não só falaria Eu te daria o céu Outros falam da chuva Eu não só falaria Eu faria ela cair sobre você num dia quente Purificando o dono do meu ser Muitos já cairam a lua em suas canções de amor De nada a lua com nada no disco voador Outros já fizeram júrias de amor Eu não prometo nada Simplesmente me entrego Muitos falam da lua em suas canções de amor Pássaros cantando Eu confuso uma sinfonia Com todos eles e só pra você Um dia você pensou Eu não te amava mais Mas parecia distante Vamos te entregar Todo meu amor 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 Não esqueça do amor Não esqueça do amor Não esqueça do amor Não esqueça do amor